E o campeonato turco de futebol foi suspenso depois da agressão a um árbitro da primeira divisão por vários homens, entre eles o presidente de um clube. As imagens são fortes. O dirigente do clube de Ankara, Faruq Koka, entrou em campo depois da partida contra o Rizespor e deu um soco no rosto do árbitro, que foi agredido em seguida por outros homens. Em coordenação com o nosso estado, todos os procedimentos criminais contra os criminosos e os instigadores deste ataque desumanos foram iniciados. O clube, os dirigentes e todos os responsáveis pelo ataque ao árbitro vão ser penalizados da forma mais severa possível, assim como o clube que causou isso. O Rizespor tinha acabado de empatar nos acréscimos no estádio de Ankara Akoko, que chegou a ter o gol anulado no início da partida. O ato de violência ganhou uma dimensão além do futebol e gerou condenações do presidente turco, que afirmou que não vai permitir que a violência interfira no esporte do país.